Eu não faço mais diferença em um seu ladinho Quando se colo meu ouvido no ladinho De filha Pra te sintonizar Sozinha Não varia Sou de ferrair Descansa com os olhos Se estraga na boca Me enche de luz Sou de ferrair Descansa com os olhos Se estraga na boca Me enche de luz Por isso colo meu ouvido no ladinho De filha Pra te sintonizar Sozinha Sozinha Não varia Infústios Sou de ferrair Descansa com os olhos Se estraga na boca Me enche de luz Só de ferrair Descansa com os olhos Se estraga na boca Me enche de luz Só de ferrair Descansa com os olhos Descansa com os olhos Descansa com os olhos Se estraga na boca Me enche de luz Só de ferrair Descansa com os olhos Descansa com os olhos Me enche de luz Descansa com os olhos Música Tchau!